Olá pessoal, essa semana fez 5 anos que eu tô aqui na Itália. Mais do que um simples dia feliz, foi também pra mim um dia de reflexão. Porque 5 anos são, pra mim, na minha opinião, tantos anos. Tenho muita história já pra contar aqui, desde que eu vivo aqui na Itália. E eu pensei um pouquinho nos prós e nos contras de estar longe da minha pátria, o Brasil. E gostaria de falar pra vocês, assim, as coisas que mais me marcaram. Aqui na Itália. Bom, antes de falar sobre... Porque no final a gente acaba comparando Brasil e Itália. Mas eu não estou comparando o Brasil, estou comparando São Paulo, que é a minha cidade. Eu nunca vivi, embora conheça outros lugares do Brasil, nunca vivi em outros lugares, em outras cidades, além de São Paulo. No Brasil. Então, se eu fizer, em algum momento, uma comparação. Estou comparando o meu estilo de vida em São Paulo e aqui na Itália. Então, assim, pra começar, aqui é tudo, tudo, tudo lindo. Então, mesmo aqui na Itália, mesmo que você tá numa cidade grande e vai trabalhar, você, no meio do caminho, você encontra um monumento super lindo, você encontra, você olha pra um lado, pode ver montanhas. Pro outro, você vê as ovelhas passando. Isso mesmo, em cidade grande. Eu morei seis meses em Roma e eu já achava tudo lindo lá também em Roma. Fui pra outras cidades grandes. E, realmente, pra onde você olha, você tem o prazer de ver coisas legais, coisas bonitas. E não somente uma selva de pedras, como é a nossa São Paulo. Que também tanto amam, mas existe essa diferença. Não é que você tem tanto, tanto prazer em ver prédios, né? Não sei, de vez em quando é legal. Como turista, é legal. Uma outra coisa é que aqui, sendo a Itália é um país cheio de cidadezinhas pequenas. Mas a Itália já é um país pequeno e cada região tem a sua cidadezinha pequena. Então, eu acho que a organização aqui é mais fácil. E, como consequência, menos violência. Então, pra criar filhos, pra se viver mais tranquilo, eu acho que aqui, não que não tenha violência, porque tem. Acho que, hoje em dia, em todos os lugares tem violência. Mas aqui, talvez, tenha um pouquinho menos que em outros lugares. Então, eu acho que viver aqui é mais seguro do que onde eu vivia antes, antes de vir pra cá. Outra coisa, o estilo de vida é mais saudável. Porque, não só com relação ao que, a possibilidade de esportes aqui. Aqui, você tem mais possibilidade de andar de bicicleta, de nadar. Eu que moro numa cidade de litorânea, atravesso a cidade com a bicicleta. No verão, a gente tá sempre na água, sempre nadando, todos os dias. É tudo mais perto. Então, se você tem que fazer... Se você tem que ir de um lugar pra outro, se você quer terminar de trabalhar e praticar o esporte, parece que é mais fácil, porque tudo é mais perto, se organiza melhor tudo. Com relação ao estilo de vida mais saudável, também é o que a gente come. Parece que eu, pelo menos, quando morava em São Paulo, que saía cedo de casa e voltava tarde pra casa, comia sempre na rua, sempre em restaurante. Quer dizer, a gente sabe que não é tão saudável quanto a comidinha biológica que se... Porque aqui é cheio de agricultores e pessoas que plantam e vendem na feira sem tanto antibiótico, pesticida ou o que quer que seja, que podem danificar a saúde. Também, com relação ao estilo de vida mais saudável, tem menos poluição. Quer dizer, isso eu não digo em cidade grande, porque aqui na Itália também tem poluição em cidade grande. Mas, por exemplo, aqui onde eu moro, tem menos poluição. Outra coisa é que, nesses cinco anos, eu tive a oportunidade de aprender bem o italiano. E pra mim, essa foi uma grande vantagem, a realização de um sonho. Visto que eu tenho origem italiana, meu pai é italiano, e é uma língua que eu amo, amo do fundo do coração. E eu praticamente não só tenho o prazer de ter aprendido e de continuar sempre aprendendo a língua italiana, como pra mim é como se fosse uma obrigação, porque eu sinto que a Itália tá no meu sangue, que tá no que eu sou. Visto a origem, pelo fato de meu pai ser italiano, e o que ele nos passou, esse amor pela Itália, pelo seu país, pela cultura italiana. Então, eu tenho dentro de mim, como se fosse parte de mim. Então, é mais do que um prazer até uma obrigação que eu faço com muito prazer, porque eu acho linda a língua italiana. Outra coisa que, uma grande vantagem que eu vejo em morar aqui, é que italiano e brasileiro são bem parecidinhos, assim, se dão muito bem. Eu não sei, o italiano a gente é uma química, acho que o Brasil e a Itália tem essa química, que eu acho bem interessante, e a gente brasileiro aqui, não sei, pelo menos eu sempre fui muito bem tratada, e não tenho, acho que eu nunca sofri preconceito. Então, não foi esse, não foi um problema pra mim. A adaptação aqui com os italianos não foi um problema. Bom, agora as desvantagens, que talvez, o que mais pesou pra mim, que eu posso dizer que talvez pese tanto, 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 a ponto de eliminar, talvez, essas coisas boas que eu mencionei, é a saudade. A saudade do Brasil, assim que eles falam quando eles querem imitar a gente. Tá com saudade do Brasil? Eu tenho saudade não só do Brasil. Tenho saudade do Brasil, mas eu acho que lugares são lugares, e a gente pode sempre visitar, os lugares mudam, mas não tanto, acho que não influenciam tanto na nossa vida, a mudança dos lugares. Mas o que pesa muito, 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 pra mim, é a saudade, é o estar longe da família. Isso é o que muitas vezes me fez até pensar se fiz certo, fiz bem em vir pra cá, ou se eu não tenho que voltar, porque se alguma vez eu pensei em voltar pro Brasil, foi por causa disso, pela distância da família. Isso pra mim pesa, esse é, acho que, a coisa mais importante pra mim, com relação a viver fora. E outra coisa mais banal, mas que também pesa, que me dá um pouquinho de, me incomoda um pouquinho, é o frio, gente do céu, esse frio dura, mas dura seis meses, é muita coisa. Eles falam que são quatro meses, mas pra mim são seis meses, porque se em outubro, setembro, você já tem que colocar blusa, pra mim é frio, então são seis meses. Chega mais ou menos fevereiro, que tá março, que já vai entrar primavera, e tudo mais, eu sinto que eu tô, tô assim, rígida, de tanto tempo que eu fiquei dentro daquela roupa, daquelas roupas. Então, mas essa é uma coisa banal, porque o frio, o frio, o frio também é bonito, o fato de ver a neve, também é tudo uma coisa muito bonita, e é isso aí. Ah, e também eu tenho saudade das comidinhas brasileiras, né? Tenho saudade, sim. Alguma coisa eu acabei aprendendo, a fazer, já virei craque na massa de pastel, já sei onde eu compro leite condensado, aqui, nos esqueminhas legais aqui, então, mas eu sinto falta até da pizza do Brasil, tá? Eu tô no país da pizza, mas a pizza é diferente. Eu gosto, já me acostumei com a pizza daqui, mas eu gosto também muito da pizza do Brasil. Muito boa. Bom, nesses cinco anos eu passei bons momentos, lindos momentos aqui, mas também passei alguns tristes, como todo mundo, em qualquer lugar do mundo, momentos bons e momentos ruins, mas eu posso dizer que eu sou feliz aqui, e que aqui, a Itália me deu de presente, além do primeiro amor da minha vida, meu pai, a Itália me deu de presente, mais duas pessoas, que são a razão do meu viver, e talvez o motivo pelo qual eu não volte pro Brasil, sempre falando daquele motivo da segurança, que são meus dois filhinhos, eles são as coisas mais importantes pra mim, e hoje eu tenho a responsabilidade de educá-los, e de escolher o que é melhor pra eles, e não só pra mim. E é por eles que eu vivo, é por eles que eu estou aqui, e é por eles que eu faço tudo. Então, esse foi um grande presente, que aconteceu nesses cinco anos que eu tô aqui, o maior presente de Deus na minha vida. Como eu falei, é por eles que eu tenho medo de voltar pra São Paulo, enfrentar a violência, não só a violência, como o ritmo de vida frenético que tem lá, porque eu sei que lá, eu vou passar menos tempo com eles, menos tempo do que eu passo hoje. Sabe, Muitas vezes eu penso em voltar pro Brasil, por causa dessa saudade grande dos grandes amigos, e da família que ficou por lá. Mas, hoje eu posso dizer que se eu voltasse pro Brasil, eu ia sentir saudade também de Itália. Posso dizer que hoje meu coração pertence a esses dois países. Não quero entrar em detalhes aqui, sobre isso, sobre voltar ou não pro Brasil, sobre essa vontade que de vez em quando aperta, sobre essa saudade que de vez em quando dá, que de vez em sempre, né? Que todos os dias eu sinto. Eu não quero falar muito sobre isso, porque eu também não quero nem me emocionar aqui, porque isso também foi causa de alguns momentos muito difíceis, de um momento particularmente muito difícil, pelo qual eu passei aqui. Mas eu não vou falar, porque eu não quero me emocionar. Mas, no geral, eu me adaptei muito ao estilo de vida, aqui, da Itália, já me adaptei a tudo, também, quando a gente tá num lugar que a gente gosta, fica mais fácil de se adaptar, né? Assim, nunca esqueci o meu São Paulo, já tem um time de futebol aqui, quer dizer que eu já me adaptei muito bem, porque eu demorei pra decidir, mas, finalmente, torço para o Nápoles, yes! sempre por uma influência familiar também. Por uma influência familiar, mas eu vendo um pouquinho, estando atenta aos jogos, às partidas, tudo, não é o time que mais ganha, não é o time mais famoso da Itália, mas é um time por quem eu tenho uma estima bem grande. Então, aqui eu sou Nápoles. E o tricolor vai estar sempre no meu coração, né? Sabe, quando eu vim pra cá, pra Itália, eu fechei um capítulo da minha vida no Brasil, tanto que eu trouxe poucas coisas, eu trouxe roupa e sapato, e chega todas as minhas paixões no que diz respeito aos meus livros, as minhas, meus CDs, livros, meus objetos, eu deixei no Brasil. Eu quis virar a página, então eu trouxe o essencial, e quis fazer uma nova vida aqui. Sinto vitoriosa por isso, e nunca vou saber se a decisão que eu tomei há cinco anos atrás foi a decisão certa. O importante é que hoje eu sou muito feliz, vou fazer uma campanha pras pessoas que eu mais amo virem aqui, morarem aqui perto de mim, porque aí a felicidade tá completa. E o importante é que hoje existe a possibilidade, hoje é tudo mais fácil, as distâncias estão mais curtas, devido à tecnologia, e as facilidades em viagens, e tudo mais. Então, Brasil, daqui a pouco eu tô aí. Um beijo é a hora, eu tô contando os dias pra matar essa saudade boa. E é isso aí. Beijo a todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau!